E Curitiba vai sediar essa semana a primeira edição do Connect Week. O evento pretende colocar o Paraná como o estado mais inovador do país. Vanessa Fontanella é quem chega já para conversar com a gente, porque são vários projetos apresentados por aí, né Vanessa? Informação é contigo. É isso mesmo, Ana. Mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Uma semana repleta de inovação e tecnologia, uma programação bastante ampla. E para a gente saber então todos os detalhes sobre essa primeira edição do Connect Week, eu converso com o Itamir Viola, que é presidente do grupo Viasoft e também CEO do Tech Investor. Itamir, bom dia. Obrigada pela participação aqui com a gente. Vamos começar explicando para o pessoal de casa, porque eu estava verificando que a programação é bastante ampla, muita coisa aí ao longo da semana toda, né? Bom dia. Olá, Vanessa. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Essa primeira semana de inovação Connect Week, ela é uma junção de muitos eventos. Nós temos aí praticamente 50 eventos acontecendo juntos nessa semana. São vários e vários parceiros, né? Entidades, empresas, instituições, governos, entidades que promovem o empreendedorismo e a inovação, que resolveu se juntar e criar essa primeira semana de inovação, que a gente chamou de Connect Week, porque é de fato uma super conexão e são eventos de inovação que acontecem em toda a cidade. Tem eventos acontecendo lá na Universidade Positivo, no Viasoft Experience, tem eventos acontecendo hoje, a abertura aqui no Canal da Música com os eventos de governo, governo do estado do Paraná, Secretaria de Inovação. Tem eventos que vão acontecer no SEBRAE, enfim, em todas as atividades, em todos os cantos da cidade de Curitiba, mas trazendo o estado, trazendo gente aí do Brasil todo. Quando a gente fala em inovação e tecnologia, o que o público vai poder conferir? Bom, nós vamos ter várias coisas que são direcionadas para empresas, para escolas, que são direcionadas para governos. Então, nós estamos iniciando aqui hoje a abertura aqui no Canal da Música com eventos do governo que é focado para prefeituras, né? Prefeitos, secretários de inovação dos municípios, como que se faz inovação, como que se cria parques tecnológicos, enfim. Hoje a atividade está voltada para esse fim. Porém, a partir de quarta-feira, a gente tem eventos para empresários, empresas, uma exposição de inovação, uma feira de inovação. Amanhã nós temos a Anchan, nós temos a SESPRO, nós temos várias atividades que vão se somando e que acabam permeando a ideia que todo o público, né? Desde crianças até adultos, profissionais, enfim, tenham acesso a eventos de inovação dentro dessa super semana. E qual a importância, né, de abordar esse assunto? Como é que as pessoas fazem para participar do evento como um todo? Tem muita coisa que é gratuita. Tem muita coisa que é gratuita, muitos eventos gratuitos. Como é que funciona isso? Existe um site chamado connectweek.com.br e lá você confere toda a programação, onde que vai ser cada evento. Está listado lá por dia da semana, né, que começa hoje, dia 19 até dia 25. Você confere o que você quer participar. Vai lá, se inscreve. Alguns eventos têm ingressos, obviamente, cobrados, mas a maioria é gratuito. Você se inscreve, vai até o local, participa desses eventos. Obviamente que muitos deles têm ingresso limitado. Alguns até já estão esgotados, inclusive. Tem ingresso limitado, você vai, participa e vive um pouco mais esse mundo da inovação. Certo, muito obrigada pela participação aqui com a gente, Tamir. Então é isso, né? Se você é interessado nesse assunto, tecnologia, inovação, a gente vê aí que é uma semana com uma programação bastante ampla. Mais informações pelo connectweek.com.br Vai lá, se informe e se inscreva também, porque tem muita atividade gratuita. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vanessa Fontanella com a informação. É um evento bacana, importante, que coloca aí o nosso Paraná em cenário bastante estratégico, quando a gente fala de tecnologia e também do melhor das inovações.